Finalmente, depois de quase 7 anos de espera com a publicação do mangá de Boruto, a segunda fase do mangá está apenas alguns dias de estrear. Intitulada como Boruto 2 Blue Vortex, a nova fase do mangá de Boruto barra Naruto trará os personagens da nova geração um pouco mais velhos e em uma possível trama também um pouco mais séria. Talvez até mesmo diferenciando um pouco do começo da jornada de Boruto no início do mangá. E claro, assim como a chegada da nova história, uma das coisas mais aguardadas por todo o público é sem dúvidas o visual de cada personagem que eles vão ter nessa nova fase. E recentemente, no mês de julho, tivemos revelado como material promocional para a chegada dessa nova fase o visual de Sarada Uchiha, a qual nos foi mostrada uma Sarada um pouco mais velha, com cabelo ainda mais curto, óculos novos e mais alguns acessórios. Algo que boa parte do público não esperava, mas que com certeza aumentou ainda mais a curiosidade para saber como que será o novo visual de cada personagem do mangá. E dessa vez tivemos então mais um dos visuais dos personagens principais sendo revelados, sendo que dessa vez então temos o visual novo do nosso protagonista, que volta com uma cara completamente diferente do que a gente já estava acostumado desde o começo do mangá. Mas antes de revelar para vocês esse novo visual do Boruto, eu preciso enfatizar para vocês que o lançamento atual pode acabar acarretando ali em três consequências bem específicas, que estão além do visual do personagem. Primeiramente, precisamos comentar sobre as ideias para o visual do Boruto do futuro que a gente teve lá no começo do mangá, ou do Boruto que veremos a partir do capítulo 81 ou capítulo 1 de Blue Vortex. Então, para definir isso, precisamos lembrar de um pequeno trecho de uma entrevista dada pelo Ikemoto logo que Boruto estava começando ali a publicação dele na revista Weekly Shonen Jump. Nessa entrevista, o Ikemoto enfatiza que o flash forward, ou o prólogo do mangá, em que Kawaki estaria enfrentando o Boruto em um futuro distópico que Konoha estaria completamente destruída, não era algo que fazia parte dos planos tanto do Ikemoto quanto do Kodachi, já que o plano inicial deles era iniciar o mangá diretamente com a readaptação do arco do filme para dentro do mangá. Porém, segundo Ikemoto, ele comenta que o Kishimoto decidiu essa cena do futuro de última hora, já que ele gostaria que ela realmente fosse construída, onde a gente pudesse ver realmente o Boruto e o Kawaki dando aquele hype máximo para o começo do mangá. O que naturalmente acabou pegando o Ikemoto desprevenido, pois era algo que estava fora do planejamento do mangá, porém mesmo assim ele tinha que fazer. E nisso, por ser uma cena feita de última hora, Ikemoto enfatiza em suas palavras que ele não tinha um design pronto tanto para o Boruto quanto para o Kawaki em um período mais distante da cronologia atual do mangá. E então ele realça nessa entrevista que por ser uma cena feita às pressas basicamente, algumas coisas dessa cena poderiam acabar mudando futuramente quando ele tivesse que explorar novamente essa cena no futuro. Ou seja, quando o timeskip realmente chegasse. Em especial falando obviamente do design, das roupas e talvez até mesmo em algumas decisões da própria composição da cena. Dito isso então, chegamos ao vazamento de hoje, onde as palavras do Ikemoto realmente parecem não ter sido da boca para fora. Já que com a revelação da capa da revista V-Jump do mês de agosto, Boruto então estampa essa capa com um novo visual. Baseado obviamente em sua primeira versão, porém aparentemente reformulado em vários aspectos. Onde dessa vez então temos o Boruto com uma nova camisa branca ali por baixo tanto da capa quanto do casaco. Uma camisa de gola alta que tem também as mangas ali um pouco mais longas e dessa vez elas acabam ficando um pouco para fora ali do casaco tradicional. Sendo inclusive uma camisa muito parecida com o modelo que a que o Kouji estava utilizando no final da primeira fase do mangá. Boruto também passa a utilizar um cinto um pouco mais utilizado, alguns colares a mais ali, embora os colares eu acho que ele pode acabar tirando mais para frente. Além é claro de uma luva na sua mão esquerda, algo que remete muito ao próprio Sasuke que também utiliza luvas desse mesmo estilo. Além é claro da tradicional capa do Sasuke que ele vai ter ali mais para frente e também a Kusanagi que são acessórios do próprio Sasuke. Assim como também já foram confirmados ali nos primeiros model sheets do Boruto para o futuro do anime. Sim, realmente do anime, nas concept arts ali e tal a gente já sabia que de fato era a Kusanagi do Sasuke. Quanto ao traço do personagem, é nítida a evolução do traço do Ikimoto e também o amadurecimento do personagem fisicamente, esteticamente o Boruto está realmente muito mais maduro nesse novo visual. E com isso fica até mais fácil de se acostumar porque esse é um visual que nunca vimos, por exemplo, no traço do Kishimoto. Então esse sendo um design feito pelo Ikimoto e ele tendo qualquer tipo de liberdade para trabalhar ali em cima dessa exclusividade, esses novos designs ficarão livres de comparação e poderão ser apreciados e acostumados de uma forma muito mais fácil sem comparar com algo que o Kishimoto já tinha feito. Por enquanto ao design em si, ainda não temos como confirmar se esse pode ser uma nova versão exclusiva para a capa ou se o Ikimoto realmente mudou o design geral do Boruto durante esses últimos 3 meses de hiato. E a gente vai ter essa versão aqui para o conteúdo original do mangá. E quanto às outras informações que eu disse para vocês que poderiam acarretar com o lançamento desse novo visual, o segundo ponto deles seria que com a apresentação desse novo Boruto do futuro, temos chances de que Kishimoto possa nos trazer novamente uma nova cena do Flash Forward, em que Boruto está lutando de fato com o Kawaki lá no futuro, uma cena que obviamente traz muito hype, ela também pode ser completa da primeira versão que a gente viu lá no capítulo 1, podendo assim nos mostrar uma nova perspectiva dos acontecimentos e instigar ainda mais o conteúdo para o futuro da história. Além é claro de ser possível que ele nos mostre também esse novo visual do Boruto e talvez quem sabe um novo visual para o Kawaki. Enfim, e o terceiro e último ponto é que foi confirmado durante o mês passado que a edição da revista V-Jump desse mês de agosto, ela será de fato uma edição especial, uma versão maior, uma versão plus, sendo assim uma revista muito maior do que a versão tradicional. E ao termos então a chegada dessa nova fase de Boruto, que querendo ou não é um momento especial para o mangá que é publicado lá, podemos talvez até mesmo ter uma versão maior do capítulo inicial dessa segunda fase, pulando talvez de 40 páginas, 44, para quem sabe 50, 60 páginas, pelo menos para começar esse primeiro capítulo. Quem sabe né, vai saber. Lembrando que essa questão aqui de o capítulo ser maior ou não é apenas um rumor e precisamos esperar um pouquinho né, a aproximação ali do lançamento da revista, para a gente poder descobrir se realmente tudo isso vai se confirmar ou não. E aí, você gostou desse novo design do Boruto? Comenta aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar para dar aquela força aqui para o canal. Caso seja novo, se inscreva, tamo junto e é nóis. E aí, você gostou desse vídeo.